Música Em 1535, Duarte Coelho encontrou um lugar no alto das colinas onde havia uma aldeia indígena, chamada Aldeia dos Caetés. Foi aí que ele fundou o povoado de Olinda. Com o extrativismo do pau-brasil e o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, Olinda tornou-se um importante centro comercial da colônia do Brasil, chegando a disputar luxo e ostentação com a corte portuguesa. Em 1631, os holandeses invadiram e incendiaram Olinda, conquistando Pernambuco. A ocupação holandesa durou 24 anos, até que os brasileiros retomaram o poder e começaram a reconstrução. Música No sítio histórico de Olinda, a Cidade Alta, está o seu maior patrimônio cultural e urbano. Nas colinas, junto ao mar, erguem-se igrejas, monumentos, um casario secular e uma grande área verde, preservados e protegidos. Olinda é banhada por sete pequenas praias de águas mornas. A orla marítima é aproveitada por pessoas de todas as idades, onde praticam esportes, caminham, tomam sol e encontram-se em animados bares, restaurantes, hotéis. Olinda é um grande polo artístico e cultural do Brasil. Aqui, vivem cerca de 300 artistas, pintores, ceramistas, escultores, entalhadores, bonequeiros, bordadeiras, músicos de diversos grupos culturais, agremiações carnavalescas e outros artistas que fazem da cidade um grande celeiro de arte e cultura populares e eruditas. A relação da cidade com a cultura extrapola valores estéticos, tornando-se fonte geradora de desenvolvimento e progresso social. O Carnaval de Olinda é mundialmente conhecido pela sua beleza, animação e originalidade. É uma festa de rua, onde todos brincam juntos, sem diferença de raças ou de classes sociais. Olinda, por quatro dias, vira cenário para a criatividade e alegria do povo e de foliões visitantes que alugam as casas da Cidade Alta. Fantasiados, eles sobem e descem ladeiras atrás das orquestras de frevo, de blocos, troças, caboclinhos e dos bonecos gigantes, uma das mais fascinantes características do Carnaval de Olinda. A culinária local tem influências africana, indígena e europeia, que resultam em sabores exóticos, agradáveis e uma grande variedade de pratos regionais. A gastronomia mais sofisticada mistura os sabores das frutas tropicais, a simplicidade regional e o requinte internacional. A tapioca feita na hora, o queijo coalho na brasa, os biscoitos e licores artesanais produzidos nos conventos são presentes ao paladar que só encontramos aqui. Assim é Olinda, patrimônio cultural da humanidade e a primeira capital brasileira da cultura, cheia de poesia e beleza, de cultura farta, natureza exuberante e alegria contagiante. Essa é a nossa Olinda. Venha ver de perto e deixe ela ser sua também. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal